Ela está em casa. Mas quem é Ivana? Não é mais nossa Ivana. É um homem. Ela tem barba. É um homem. Um homem que eu não conheço. Eugênio. Joyce? Aquela sua secretária, a Mira. Entrei agora num restaurante e ela estava lá. Numa mesa com a Irene. Desculpa, doutor Eugênio. Aquela maluca daquela mulher, doutor Eugênio. Chantando na minha mesa, começando a falar, falar, falar. Vocês estavam juntas as duas. O que eu podia fazer, gente? A mulher é maluca. Levantasse e saísse. Eu já tinha até pedido a conta, mas não tinha chegado ainda. Bom, que isso não se repita mais. Por isso, eu não confio nessa mulher, Eugênio. Vou ligar os radares, vou ficar mais atento. O que aconteceu? Nada. A gente precisa conversar sobre a Ivana. É pedir demais que eu contribua. Que eu banque essa mutilação que ela está fazendo com ela. Se a Ivana ficasse aqui em casa, eu me preocuparia menos. Ela não está em casa porque não quer. Ninguém mandou a Ivana embora daqui. Me preocupo mesmo. Você acha que não me doeu dizer pra ela que não tinha mais mesada? Eu sei. Nós temos que ser firmes agora, Eugênio. É cortar essa mesada que ela volta pra casa. O que foi? Como? Sou eu, amor. Não, eu estou saindo mais cedo. Era pra Irene. Eu não conheço esse número, Eugênio. Mas foi ela. Eu sei que foi ela. Ela que te enviou isso? Daqui. Não atende. É muito difícil superar essas coisas, Eugênio. Ainda mais com a extraordinária se fazendo presente. Você chamava ela de amor também? Me chame nunca mais de amor, hein? Para, ei, 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 ei. Nós temos uma história. Eu te amo. Eu sempre disse pra ela que te amava. Ai, dizia pra ela também. Eu juro que não, pelos nossos filhos. Eu juro que não. Bom, é sobre aquela secretária, a Mira. Ela é amiga da Irene, informante da Irene. Você tem que mandar essa mulher embora. Ela é um perigo dentro do seu escritório. Quem é um perigo? Aquela secretária, a Mira, que você encontrou outro dia no restaurante com a Irene. Se conhecem mesmo? Ela passa informações sobre o Eugênio. Muita coisa. Então não foi coincidência? Essa mulher não pode continuar com você. Não vai continuar. Obrigado, Dantas. Eu vou pedir a Estela pra arrumar tuas coisas, tá? A senhora tá despedida. E o casamento? Eu achei o Eugênio tão abatido ontem. Saia da minha frente já. Valeu a pena ficar com um homem que só tá com você por dever? Segura o seu marido. Pede pra ele me deixar em pai. Segura o seu homem. Pra você sair da minha frente. Opa, o que que é isso, hein? Eugênio, eu acabei de encontrar... Sabia que você ia vir pra cá. Eugênio, você não vai entregar. A certidão não está aqui. Aí. Depois você me fala quando eu posso passar aqui, então. Ivana. É Ivana, mãe. Você disse que encontrou alguém lá embaixo? O que que foi? Nem tem mais importância. Eu marquei com a psicóloga, tá? Ninguém vai me fazer entender nem aceitar isso, Eugênio. Atenção, atenção e atenção daqui pra frente são só os meus comentários. Eu repito, daqui pra frente são só os meus comentários. Então, quem quiser assistir a história sem os comentários é muito simples. Interrompa o vídeo por aqui. Espero postar a próxima parte e assista a próxima parte. Olá, YouTube. Olá, queridos. Eu estou dizendo que a continuação da parte 11 está na parte 12, que eu vou postar ainda hoje, se Deus assim permitir aqui no canal, tá bom? Estou um pouco ofegada. Estou um pouco cansada. Então, o dia foi muito agitado. Queridos, antes de eu começar a comentar sobre a parte 11 em si, eu gostaria de explicar um pouco como é que as coisas funcionam aqui no canal. As histórias geralmente ficam nos primeiros minutos, sim, e os comentários ficam nos últimos minutos. Quem quiser assistir a história sem os comentários é muito simples. É só se focar e assistir os primeiros minutos de cada parte. Isso sempre. Nossa. Sabe o like aqui? Desculpa, ela já está fora de si. Está caindo, não está segura, já não é acende, por isso que vocês estavam vendo essa iluminocidade péssima. Então, as minhas sinceras desculpas. Mas, como eu estava dizendo, quem quiser assistir a história sem os comentários, é só se focar e assistir os primeiros minutos. E aí, quando eu aparecer, vocês podem cancelar o vídeo e esperar eu postar a próxima parte e assistir também os primeiros minutos da próxima parte. Mas, claro, quem quiser assistir os meus comentários, pode assistir e depois também pode deixar aqui nos comentários as vossas opiniões. Com certeza haverão pontos que a gente vai discordar, concordar. E é isso. Desses que já respeito, a gente segue firme e forte. Tá bom, queridos? E, claro, quanto aos primeiros minutos, eu também gostaria de dizer que eu estou ciente que eles são curtos. É exatamente por isso que eu estou postando quatro vídeos por dia. E, exatamente, são quatro vídeos por dia, queridos. Então, já vão aí ativando o sininho para que não percam notificação de nenhum vídeo, tá bom? Assim vocês ficam por dentro de todas as histórias que eu estou postando aqui. E, claro, eu faço questão de ficar isto sempre em cada vídeo porque eu creio no nome de Jesus que está chegando gente nova aqui no canal. Inclusive, sejam bem-vindos, novatos. Muito obrigada por toda a força. Muito obrigada por todo esse apoio. Que Deus vos abençoe. E eu espero realmente que vocês gostem do canal e que vocês também gostem das histórias, tá bom? Então, vamos lá. Ah, antes que eu me esqueça, deixei o link do meu Instagram aqui na descrição do vídeo. Quem quiser conversar comigo sobre qualquer assunto, é só clicar neste link que será direcionado ao meu Instagram e aí a gente pode conversar super de boa. E, claro, também, queridos, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no meu canal pessoal cowboy, o link está aqui afixado no primeiro comentário, eu ficaria muito feliz e bastante grata, né, se vocês pudessem dar essa força. E é isso, agora sim podemos comentar sobre a história. Na parte anterior houve a maravilhosa recuperação do casamento, né, eles reuniram-se, né, eles voltaram, né. Então, querido, eles voltaram a acertar-se, eles voltaram, né. Eles estavam embora o casamento deles, estava tudo bem entre eles, ou pelo menos parecia tudo bem entre eles. Mas a Irene não parou por aí, a Irene continuou a insistir, a Irene continuou a atrapalhar. Nossa, o seu celular está me incomodando muito. Vocês vão me perdoar mesmo. A Irene continuou a correr atrás, a fazer as bochas que ela estava fazendo. Inclusive, o pessoal levou a chave do carro, foi constrangedor. Eu achei certo o que o Eugênio fez. Eu não teria feito o que o Eugênio fez. Eu não teria saído do meu carro e deixado aquela, eu teria tirado aquela força, teria chamado pessoas para tirarem aquela força. Mas é tudo bem, ele teve a melhor das intenções porque ele não queria nenhum contato com ela e ela acabou indo embora com o carro dele. Mas eu acho que ele poderia ser honesto, chegar em casa e contar para a Joyce. Agora ele chegou em casa, ficou procurando uma cópia do carro dele. Para que isso, queridos? Para fazer o que isso? Para quem não ser honesto com a Joyce, vocês viram que mais tarde a Irene foi lá, entregou a chave e insinuou que eles estavam juntos. Isso fez com que a Joyce se sentisse mais traída e ainda ela ficou bastante brava com o Eugênio porque o Eugênio não foi honesto com ela. Se o Eugênio tivesse contado para ela naquele momento que ele chegou em casa e tudo o que aconteceu, a forma como a Irene agiu, ela teria entendido e as coisas nem chegariam a esse ponto. Ela provavelmente não ficaria tão brava, claro que ela ficaria incomodada, porque qualquer mulher ficaria incomodada, mas talvez ela não tivesse ficado tão brava como ela estava agora, sabe? E nesta parte em específico, além da Irene, ela tem um outro problema, Ivana. No início da novela, no início da história, eu acho que vocês se recordam perfeitamente da Joyce cuidando da filha quando ainda era pequena, antes de anos passarem. fazendo maquiagens, colocando roupa de marca e tudo mais. E eu me recordo ter dito para vocês que eu não acho isso futilidade porque talvez ela se interesse por moda. É a paixão da vida dela, moda. Assim como eles podem gostar de direito, engenharia, não sei o que que é, medicina. Então ela é apaixonada por moda, isso não significa que ela é fútil ou uma riquinha que anda por aí sem ter nada o que fazer. Então, o tempo passou, vocês viram, a Ivana cresceu e aquela filhinha perfeita que ela queria não existia porque a Ivana queria ser homem. Exatamente, ela queria ser homem. Segundo a Ivana, ela não era lésbica, ela não tinha intenções, não gostava de mulheres, mas ela tinha algo contra o próprio corpo e ela queria mudar o corpo, queria ser homem. Não sei se vocês entenderam muito bem isso. Então, a Joyce não aceitou isso com os bons olhos porque, gente, a Ivana era a menina dos olhos dela. A Joyce amava a Ivana. Tanto é que antes da Ivana assumir o que ela queria fazer com o corpo dela, a Ivana vestia calças, vestia camisetas. A Joyce ficava um pouco brava porque ela nunca colocava vestidos, maquiagem, batom, salto alto, vocês entendem? Nunca deixava o cabelo solto e isso incomodava muito a Joyce. Então, quando a Ivana chegou com isso, a Joyce ficou muito atordoada. Demais, pra vocês verem, pra vocês terem noção, ela saiu de casa de camisola, sabe? Ela tinha acabado de acordar, saiu de camisola até o trabalho do marido. O marido deu o apoio que ela queria e tudo mais. Mas, ainda assim, a Joyce não queria aceitar isso. Era difícil. Quem pode julgar a Joyce, pessoal? Era difícil pra ela entender que a sua filha não queria mais ser sua filha e queira ser seu filho, gente. É complicado isso. Então, a Joyce não entendeu isso bem como... Não aceitou isso com bons olhos. E depois, ainda no dia seguinte, o que eu achei cara de pau foi a Irene procurar a Joyce no meio da rua e mentir. Gente, ela ficou com a cara lá lavada, deslavada na rua, dizendo, Pau, deixa pra gente parar de me procurar. Ele ontem estava abatido, sendo que o gênio nem encontrou com ela. Só pra vocês terem a noção, o nível de fofoca que ela estava tentando inventar pra desestabilizar o casamento da Joyce, gente. Eu olhei, eu fiquei tipo, nossa, Irene é psicopata, não é possível. E também houve aquela descoberta que a secretária do Eugênio era amiga da Irene, sim. Foi a Irene quem colocou a amiga lá dentro pra poder vigiar a Eugênio, pra poder fazer as armações bem certinho. E eles acabaram comprovando. E claro que ela foi mandada embora, não tinha como ficar lá a amiga da Irene sendo secretária do Eugênio, vocês entendem isso. Então é isso, queridos. Se vocês querem ver o que ainda vai acontecer, porque ainda vai acontecer uma bomba, eu vos convido a mostrar a parte 12, que eu vou postar ainda hoje. Se Deus permitir, vemos-nos lá. Isso é mais de uma hora, já eu vou desaparecer do vosso belíssimo ecrã. Em 3, 2, 1. Tchauzinho. Tchauzinho.